O governador do Piauí, Wellington Dias, recebeu, numa audiência informal, no ano de 2018, no período da campanha eleitoral, uma figura que vem sendo muito comentada nos meios políticos e jurídicos do Brasil. O senhor, por nome Walter Faria, que é proprietário da cervejaria Petrópolis e de uma série de outras empresas, e que está sendo investigado no âmbito da Operação Lava Jato, já esteve inclusive preso até bem recentemente, ele recebeu um habeas corpus por esses dias para continuar respondendo aos inúmeros processos que responde em liberdade. É um direito, a lei brasileira consagra, e deve mudar ainda mais agora com esse pacotilho que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. O anticrime, que na verdade é um pacote pró-crime, somente o pró-crime reinante em nosso país pode permitir que elementos como Walter Faria continuem em liberdade. Não são empresários, são indivíduos que montam empresas para servir-se do dinheiro público, para servir-se do erário. E o que é que eles oferecem em troca? Eles oferecem em troca favores para aqueles que estão no poder. Notas frias, eles lavam dinheiro, notas frias. São papéis que as empresas oferecem para simular a prestação de serviços ou o fornecimento de mercadorias. Nesse caso, o senhor Faria, ele utilizou-se de notas frias de suas empresas para, num contrato com a Petrobras, fraudar cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. É uma fortuna em se considerando a situação precária em que se encontra a nossa economia. E aí depois você pergunta, para onde vai o dinheiro do Brasil? Para isso. Empresários como ele não são exceção, são a regra. No nosso estado aqui do Piauí, são a regra. Na região Nordeste, ainda mais. É lamentável, minha gente, que a gente veja uma situação dessa. Mas independente de comentário, vamos aos fatos. Na semana que começou a campanha eleitoral em 2018, ali pelo mês de agosto, ele esteve no Piauí, capitaneado pelo senador Ciro Nogueira para um encontro com o governador Wellington Dias. O mesmo governador que já havia formulado uma medida concedendo isenção fiscal grandiosa, isenção fiscal generosa para a cervejaria Itaipava. Cervejaria Itaipava, do grupo Petrópolis, Walter Faria. A fim exatamente de que ele pudesse implementar uma de suas unidades de produção no Piauí. O que até agora não aconteceu. Esse documento, ele foi... Ele veio a lume ainda no ano de 2015. Ao ser confrontado com a realidade dos fatos, o governador e sua trupe, eles já criam logo um argumento para isso. Já criam logo uma defesa, não é? Não. Esse documento, esse decreto, essa isenção foi concedida ainda no governo Wilson Martins, no governo passado. E apenas aprimorado no governo do PT. Ora que... Aprimorado em que sentido? Se você tem um decreto que concede isenção, aí vem um outro que aumenta essa isenção. Ou seja, que retira dinheiro dos cofres públicos para oferecer benefícios a um suposto empresário. Que não é empresário. Porque é muito difícil nós termos empresários de verdade aqui no país. Eles formam, na verdade, um consórcio criminoso. E esse consórcio, ele se utiliza do poder. Se utiliza dos papéis para lavar dinheiro público em benefício de poucos. É por isso que o Piauí está hoje na penúria em que se encontra. Por causa de elementos como o Ellington Dias, como o Ciro Nogueira, como o Walter Faria. Agora, uma outra questão é a demora em se punir essas pessoas. É a justiça se valer do princípio da lei. E tem que se valer do princípio da lei. Que oferece muitas e inúmeras brechas para advogados oportunistas, casuístas, que sabem aproveitar-se dessas brechas para manter elementos com essa estirpe longe do chilindrão. Eu rezo na cartilha do que é certo. E espero, com muita sinceridade, com muita franqueza, que esses elementos, um dia, aqui mesmo, aqui mesmo, paguem pelos inúmeros crimes cometidos contra o patrimônio. Mas, principalmente, contra a sociedade que precisa do dinheiro do governo, das prefeituras, para viver um pouco melhor. Não tem que gerar lucro. Tem que gerar qualidade de vida. E é exatamente o que não está acontecendo. É a corrupção que nos atinge, que nos aflige, que nos assalta, que infelicita a população de tal maneira a torná-la precariamente dependente de favores oficialescos. Lamenta-se e espera-se que haja providências. Se você gostou, deixa o seu gostei, like, né? Se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.